E aí eletrificados, vamos para a segunda parte da entrevista do Flavinho, o cara deixou de trabalhar lá na oficina que o bicho está pegando lá hoje para fazer a entrevistinha, estou com umas perguntas legais aqui, vamos falar dos pneus, da tração do carro quando engata ré, do barulho da borracha, várias perguntas de carregamento de ciclos de bateria, vida ao tudo, e vamos lá para o vídeo, e nós vamos fazer dentro do Mini, que estava lá, como não tinha test drive, o Mini estava parado, eu disse vamos fazer no Mini, Flavinho vamos, vamos lá, vamos para dentro do Mini, direto agora, sem enrolação, vamos lá para o Mini, eu e o Flavinho, para fazer essa segunda parte, bora lá moçada, vamos junto. Moçada do Eletrificados, segunda parte da entrevista com o Flavinho, estamos na área de novo, ele não me aguenta mais, mas eu preciso perguntar para ele, vamos direto ao ponto, o barulho na borracha de 140km, 140km e 150km, isso aí é fato, né? É, tem ali uma pequena regulagem que a gente faz ali, na borracha aqui do teto, uma coisa bem simples, né? Eu vi ele passando uma colina, dando uma ajeitada na borracha ali. Isso, isso, né? A gente faz um procedimento ali, aí a gente pede ali, o bom é um descanso, né? De 24 horas, para ficar top, né? Para ficar, para sanar a questão, né? Mas é uma coisa bem simples. Sim, tá, o barulho, isso aí pode acontecer. Pode acontecer, como não pode acontecer. E hoje a gente está aqui dentro de um Mini, um Mini Dolphin, um Mini Dolphin aqui, ó. Um carrinho muito bacana, muito legal, muito legal, muito legal, muito bonito, né? Mas o meu não tem esse barulho. É, é aquilo, né? Não, eu já botei 140, não tem. Sim, sim, é uma... a gente está falando de uma máquina, né? Pois é. Uns podem ter, outros podem... Ou tem uma colinha a menos que a borracha, entendi. Exatamente. Uma linha de produção, né? Exato, exato, né? São coisas que tem solução, né? Tem como a gente resolver. Tá, esse lance, cara, isso aqui está uma polêmica. Dá tração só nas rodas traseiras, quando engata a ré. Isso aí o pessoal já testou e realmente puxa só na traseira. Os caras já fizeram um teste, tipo na grama, tipo com asfalto, com areia e patina só. Dá uma patinada nas traseiras, nas dianteiras. O que que pode ser isso aí? O que que tu acha? Qual é a tua opinião disso? O que que acontece, tá? Eu, particularmente, de todos os clientes que vieram aqui, sabe? Nenhum me relatou essa questão. Certo, certo. Mas claro que... Isso é uma coisa que aconteceu num grupinho lá que a gente tem, que aconteceu com um ou dois. É, o que que acontece, né? O carro... Comigo, não. Ele vai tracionar, tanto na dianteira quanto na traseira, né? Por isso que a gente tem dois motores, é um motor na dianteira, outro na traseira, né? O que que acontece? O carro, ele vai ver, ele vai fazer esse controle, o que que ele vai usar, né? Não é assim, ah, meu carro não tá funcionando. Até porque a gente tá falando de uma tecnologia, né? De uma eletrônica avançada, né? Que se tiver qualquer problema em algum dos motores, algum controlador, o carro, ele vai alertar. Ó, tô com problema. Vai ser alguma luz de anomalia. Entendi. Vai entrar no modo de proteção, alguma coisa vai acontecer. Entendi. Então, se a gente não tem nenhuma dessas coisas acontecendo no carro, o carro tá funcionando perfeitamente. É só questão do gerenciamento do próprio carro, ele que faz essa questão, né? Mas o que eu tenho pra dizer é que todos os carros funcionam perfeitamente, tanto na dianteira quanto na traseira, né? Não, porque pra frente vai que é uma beleza. Pra frente eu já vi Sil fritando o pneu, a arrancada fritando. O cara tira o controle de tração, dá uma puxadinha pro lado, frita na dianteira. É que nem assim, ó. Entendi. Essa questão é mais ou menos, dá pra gente usar de exemplo que nem o autonomia, consumo da bateria. Ah, se tu pisar mais, tu vai consumir mais. Se tu andar tanto, tu vai ter uma... né? É que nem a tração. A tração depende de como... Depende da situação. Exatamente. Da situação. Se tá na grama, se tá molhado, se tá seco... Exato, exatamente. E pode ser que não pegue na dianteira. Exatamente. Pode ser que o carro... Exato, exato, exato. De repente com uma futura atualização, né? De repente pra Biodi dar uma atenção pra isso aí. É, mas como eu tinha te falado e passava pro pessoal que o carro ele funciona perfeito. Ele funciona na questão da dianteira e da traseira, só que ele vai... Interpretar dianteira. Exato, ó. Nesse regime aqui, usando essa força, eu vou usar só o traseiro. Entendi. Então é assim que ele faz esse cálculo. Tá. Olha aqui, muita gente vem me perguntar como carregar corretamente o carro. Ah, vamos supor. Ah, eu vou te falar como é que eu carrego. Quando chega ali 30%, 35%, eu boto uma carga, deixo até 95%. Isso é o que eu faço. Qual é o jeito certo de carregar? Deixar chegar até zero? O que que a gente aconselha, né? Se o cliente, ele precisa usar avanço por ar. Chegou em casa com 95%. Aí ele fez lá os cálculos, ele... Bah, mas eu vou precisar do 5%. Do 100%. Isso. Do 5% que falta pra fechar o 100%. Que falta pra fechar o 100%. Vai lá e carrega. É uma bateria que ela não vicia. Sim. A bateria, ela não vicia. Ela é por ciclos, né? Certo. Então, não... Ah, tem problema de eu ficar carregando em alta? Tem problema de eu ficar carregando em baixa? Não, não tem problema. Mas se tu precisar usar toda a porcentagem da bateria, tu pode carregar, carrega, né? Não tem aquela barra, eu tenho que deixar assim a 30% pra mim carregar. Não tem nada a ver? Não, não, não. Isso daí esquece. Precisou, vai lá e carrega. Tanto em alta quanto em baixa. Tá, e vamos supor. Agora vem a pergunta que eu tô pra te fazer faz tempo já. Eu tô com 90% de bateria, eu vou precisar usar o 100%. Esses 10% que faltam se eu botar pra cá, isso vai ser igual a um ciclo? Não, não, não. Um ciclo, né, ele fecha no carregamento 100% da bateria. Então, o que que acontece? Sim, sim. Mas não nessa. Vai fechar no próximo carregamento. Porque o que que acontece? Vamos lá. Vamos lá. Tu tá com 100% da bateria. Tu usou 50%. Certo, 50%. Aí tu vai lá e carrega. 100%. Fechou 100%. Entendi. Não fechou um ciclo. Só vai fechar um ciclo no próximo, que aí vai fechar o carregamento total. Porque fechou metade. Tá, e vamos supor que no próximo ciclo eu chegue a 80% e carregue só 20%. Não fechou um ciclo. Tu tem que fechar o 100%. Ah, entendi. Isso o carro faz por conta dele, então. Sim, isso daí. Isso aí é o carro que gerencia. Ele que vê quantos ciclos tem. Isso, exatamente. Ó, fechou um ciclo. Entendi. Não fechou um ciclo. Entendi. Porque essa pergunta é bem interessante porque algumas pessoas pensam assim, ah, tô 80%, vou carregar o carro, fechou 100%. Vai dar um ciclo. Bah. Menos um ciclo. Pegou um ciclo do carro. Não pegou. Não. Só quando fechar o 100%. Quando tu realmente carregar 100%, pode carregar de 10% em 10%. 90%, 100%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, em 10 vezes vai fechar um ciclo. E isso é que vai fechar o ciclo quando fechar o 100% completo, né? Entendi. É que nem o celular. Entendi. O celular a gente pode programar se a gente quer carregar ele até tipo 80%. 80%. Por que que tem isso? Pra te... Pra proteger a bateria. Pra te proteger a bateria também, mas não muito questão assim de... Claro, agora a gente tá fazendo uma comparação de bateria de celular pra cá, né? Pois é. É, mas em relação a bateria, beleza, proteção. Em relação a essa daqui não é proteção. E sim, no caso, o ciclo, né? Aí tu não vai fechar, sabe? Entendi. E a bateria do celular é a mesma coisa. Pra te não fechar o ciclo. Pra te usar, aí tu vai fechar o ciclo na próxima, né? Então é mais questão... Próximo aqui, ó. Qual é a vida útil dessa bateria? Tem pessoas que falam que é 1 milhão de quilômetros. Tem outros que falam que é 2 milhões de quilômetros. Tem uns que falam que é 4 mil ciclos. Outros 3 mil. Qual é a vida útil da bateria? Ah, a vida útil... Vamos pegar um carro, porque não adianta... Eu acho que não é a mesma do seu pro Mini, do One Plus. Cada carro deve ter uma vida útil diferente ou não? Não, o que que acontece? As baterias, né? As nossas baterias, elas têm aí um pouco mais... Precisamente, eu não consigo te passar, mas eu sei te dizer que é um pouco mais de 3 mil ciclos. Isso é ciclo pra caramba. Poxa, cara, esses 3 mil ciclos, se tu vai calcular 500 quilômetros, vai dar 2 mil... Bela resposta, esclareceu. O outro cara que postou lá na primeira entrevista, ele falou conversor, mas eu acho que é o carregador. Se ele trocar futuramente, se a BioID lançar um carregador que carrega a 11... É KVA? Kilowatt. Kilowatt que carrega a 11, ele tem um de 7. Se botar um de 11, os outros... Mas qualquer BioID já carrega a 11 ou não? Não, o Dolphin, o Dolphin Plus, ele carrega a 11. Carrega a 11? E o Dolphin normal? O Dolphin normal, não. Carrega a 7. E se a BioID lançar um carregador de 11, ou tu for num eletroposto carregar a 11, com alguma atualização, ele pode vir a carregar a 11 quilowatt? Olha, eu acredito que é uma programação, daqui a pouco com alguma atualização, alguma coisa, pode. Não posso te dizer que é impossível, porque é uma palavra muito forte, né? Mas que nem tu vê o Dolphin, né? Se tu tem um carregador hoje, o de 7, e tu for pegar o carregador de 22 quilowatt, se tu fazer a instalação tudo certinho, né? Que aí é o tipo 2, tu colocar, o Dolphin vai carregar 11 quilowatt, né? Ele vai carregar 11 quilowatt, porque ele aceita 11, e o carregador, no caso o Dolphin Plus, ele aceita 11. Ah, o Plus, né? Mas o Dolphin normal não, né? Não, o Dolphin normal não. Entendi. Aí tu tem um carregador que ele tem 22 quilowatt, a parte de instalação tá tudo certinha, o carro vai aceitar 11 quilowatt na AC, né? Sim. É, isso é no caso, outra pergunta que os caras fizeram, é a porta de carregamento, caso tenha atualização, será possível fazer uma atualização no carro mais antigo? Será que, tipo no Dolphin, ele aceita 7, tipo o Dolphin Plus daria, pelo que eu entendi é isso, com alguma atualização, passar de 7 para carregar a 11, o Dolphin normal, isso aí é possível? É. Ou não, ou não, ou é físico. O que que eu vou... Fisicamente não tem como carregar a 11, nem com atualização. É, o que que eu... Entendi, entendi a tua pergunta, né? Eu não sei te informar isso, por quê? Daqui a pouco a B.O.I.D., daqui a pouco o lance. Aí até me surpreende. Sim. Até mesmo me surpreende, bah, eu achava que não, mas aí como eu te falei, como a gente tá falando de uma eletrônica avançada... Sim, tu nunca pode esperar qualquer coisa. E a gente tá falando da B.O.I.G., né? Então, entendeu? Aí daqui a pouco o pessoal, não, não tem como... Aí os caras vão lá, lançam uma atualização no Flor e aí quando vê o carro tá carregando. Entendi. Então, essa daí eu vou ficar devendo. Tá bom. Essa eu vou ficar devendo. Próxima. Tema muito polêmico que é que todo mundo tá falando que é a questão dos pneus. Que não existe pneu pra Dolphin, a não ser os originais. O que que é isso? Isso é processo, que bobagem é essa? Pneu não é pneu? Pneu é pneu. Agora tu falou tudo, pneu é pneu. Pneu é pneu, cara. Mesmo seja ram, flat ou não ram, flat. É pneu é pneu. Não interessa. Medida não é medida. Qual é a medida do pneu do Dolphin? Tal. Tu vai em qualquer lado. Tu pode comprar o pneu barato, o pneu caro, o pneu médio, o pneu bom, Michelin, Pirelli, qualquer um. Exatamente. Exatamente. É que algumas pessoas, elas acreditam que... Bah, eu tenho que usar... É aquela marca, é aquilo ali que tenho que usar e ponto. Se eu usar qualquer coisa, não dá ou não pode, vai acontecer alguma coisa com o meu carro. Não. Isso daí é fake news. Pneu é pneu. É que nem tu falou. Pneu é pneu. Respeitando as dimensões de largura, altura, diâmetro da polegada da roda ali. É 16? Claro, tu não vai botar um... Nem vai entrar, né? Vai botar um pneu 14, 9, 16, né? Sim, eu posso tirar um Dolphin zero quilômetro aqui, passar numa loja lá, comprar a mesa e mudar e botar o pneu que eu quero. É um Pirelli, um Michelin, né? Porque ele vem com o Continental, é isso? O Seal, eu sei que vem com o Continental. Já o Dolphin... Eu não me lembro, mas não é uma dessa. Eu só não entendi porque que o pessoal tá botando Michelin no Seal. Já teve duas pessoas que eu vi que botaram Michelin. O que que acontece? O Michelin... O Michelin é o melhor? É o pneu muito bom, ele é mais duro. Ele é mais duro, é mais duro, sim. Porém, em questão de durabilidade, ele é o maior. Entendeu? Entendi. Então, aí, esse é outro ponto. Que muitos clientes... Ah, mas o pneu é ruim. Ah, mas o pneu é assado. O pneu é uma briga sem fim. Sempre vai ser. Tá, mas isso é mentira. Só dá pra botar o pneu original do... Qualquer pneu é pneu. Qualquer pneu é pneu. Entendi. Não tem, não tem. Tá bom. Agora, a última pergunta que eu queria. Isso é pergunta minha. Quais os itens que são vistos na primeira revisão do um BYD? Ou do Seal, que é o carro... De um veículo elétrico, a primeira revisão? É, pode ser do Seal ou de um Dolphin. O que que tu vai revisar? O que que vai ser feito? Tipo, agora, a gente fez a inspeção. Isso, a inspeção e uma inspeção, né? Agora, a revisão. Primeiro, qual é a quilometragem que é feita? Com 20 mil, né? 20 mil. Mil quilômetros ou um ano? Isso, todos os elétricos é 20 mil. Mil ou um ano ou dois. Primeira revisão. Um ano. E quais os... O que que tu vai revisar? O que que é feito ali? É inspecionado toda a parte de suspensão. De novo, o que tu fez na inspeção. É mais... Não, é mais a revisão. A gente já faz uma outra desmontagem ali por baixo, nas capas, tudo, né? A gente já é uma coisa mais assim... Como é que eu vou te dizer? Não é questão de mais precisa, mas é... Também não mais... É uma inspeção... Não, é uma revisão... Porque ali é uma inspeção. A revisão já é uma revisão. A gente vai revisar tudo... Não tem óleo pra trocar. Não tem óleo, mas... Não tem óleo, não tem corredentada pra trocar, não tem vela pra trocar, não tem... O que que tu vai fazer? A gente revisa freio, a gente revisa eixo traseiro, desgaste de puxa, né? A gente vê as folgas de pivô, de terminal, né? A gente faz... A gente passa um pente fino, né? E ali na substituição é substituído o filtro do ar-condicionado, né? É verificado os níveis ali, né? Também a questão de umidade no fluido de freio também é verificado. Então são essas coisas que a gente faz aí na revisão. Ela é bem completa, né? Claro, se aí tem que trocar alguma peça, alguma coisa aí. Claro, é gerado um orçamento, nada é feito sem o consentimento do cliente, sem o cliente ficar sabendo, né? Nunca. Então a gente entra em contato, passa um orçamento, faz todo o processo, né? E aí o cliente autorizando, ah, faz, ou tem que substituir, ou daqui a pouco o cliente quer algum serviço, quero fazer uma higienização, quero fazer uma vetrificação, sabe? Tudo por conta ele, o cara que sabe. Exato, mas é bem tranquila a revisão. A revisão ela é bem tranquila, né? Não tivemos surpresa nenhuma e nenhuma das revisões que a gente fez. Só os itens da revisão mesmo, né? Nada de se preocupar. Os carros estão saindo perfeitamente, né? Ok. Não vou tomar mais o teu tempo. Tu quer falar alguma coisa? Por tua conta, pra encerrar? Não, eu agradeço primeiramente a tua presença aqui mais uma vez comigo. Uma rica pessoa. Um homem fantástico, né? Cara, esse cara é o cara mais legal que eu vi na minha vida. Esse cara é sensacional. O cara tá aqui atucanado de serviço, mas... Ele tá assoberbado de serviço e tá aqui, cara, falando comigo, entendeu? Pra ensinar a todo mundo, pra transmitir. Mas o cara é sensacional, velho. Isso é importante porque... Sim, as pessoas saberem, né? Isso com o teu canal ali, cara, é fantástico. Porque a gente consegue pegar... Bastante gente. Bastante gente e sanar bastante dúvida, sabe? Vamos e vamos pra uma terceira entrevista. Daqui a uns tempos eu venho aqui de novo com mais umas perguntinhas. Com certeza. Muito obrigado. Ah, Dani, fechou mais uma vez, tá? Tudo de bom. Tamo junto sempre. Um abraço. 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 Um abraço.